Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou tratar de uma questão social, um tanto voltada ao viés político, mas dentro de um contexto teológico. Então eu não tenho aqui nesse momento nenhuma preocupação com algum viés ideológico político. Eu quero apenas voltar a minha atenção para o que está acontecendo no Brasil e o que a Bíblia, a Palavra de Deus diz. Então nós temos, nós cristãos, temos acima de tudo uma consciência social muito forte. O apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos, quando escreveram, eles mostraram isso nos seus documentos, seja epístola, seja livros, é só você analisar, por exemplo, atos. Quando Lucas, ele redige a sua crônica sobre a igreja, a sua história, o primeiro livro de história da igreja cristã é o livro de atos. Você vai observar que Lucas ali, ele está preocupado em mostrar que a igreja não é marginal. O Império Romano e os judeus, com seu sinédrio, tratavam a igreja como marginal, como criminosa. E ali você vai ver Lucas em vários momentos, mostrando que a igreja não era aquilo, que a igreja era uma instituição séria, ordeira, respeitosa e que apenas queria fazer o que era certo, sem passar por cima de ninguém, apenas fazer o que era certo. Então isso tudo é importante, relevante. Esta semana, para você ter essa informação que eu acho que é valiosa, aquele evento que as instituições públicas e eleitorais brasileiras proibiram de divulgar nas eleições, de que o atual presidente era envolvido, que ele jamais faria parte de um certo grupo. Então, nesta semana, está acontecendo em Brasília o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, eu estou botando aí algumas informações para você na tela, é uma instituição esquerdista comunista que tem como viés promover essa prática, essa ideologia que é o comunismo. Comunismo que, segundo o livro negro do comunismo, no século XX, matou mais de 100 milhões de pessoas. Uns 20, 30% desses 100 milhões que foram mortos, provavelmente morreram por ser ligado ao cristianismo. Já que o comunismo, ele é um grande inimigo, maior até inimigo do que do próprio capitalismo, ele é inimigo do cristianismo. Atualmente, na China, com o crescimento da igreja, uma explosão de fé que está acontecendo no mundo chinês, o governo está enrijecendo seu controle sobre a igreja chinesa. Então, assim, vários países aqui na América já passam por isso, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Bolívia, Chile, vários países aí enfrentam, a igreja enfrenta problema. Você que, ah, pastor, como é que eu sei disso? Entra no site do Portas Abertas, lá você vai ver. Hoje, para você ter uma ideia, o país que é pior para os cristãos, pior até que países muçulmanos, é justamente a Coreia do Norte. Extremado no seu comunismo, a Coreia do Norte. Está em número um lá como o lugar mais perigoso para os cristãos. Até mais do que em países teocráticos dominados pela charia do Islã. Olha o perigo dessa doutrina, que é colocada como política, mas é doutrina. Então, já já vou mostrar aqui um vídeo que foi gravado lá no Foro de São Paulo. E nós temos aí uma fala do atual presidente, que foi, ao meu ver, eleito de uma maneira um tanto escusa. Isso não há dúvidas. E ele fala uma fala ali mostrando categoricamente qual é o propósito do partido que ele tem. A proposta do seu regime político. Então, eu, pessoalmente, já sabia disso. Quando esse indivíduo assumiu a presidência em 2002, eu me posicionei contra ele, porque eu sabia o que era o partido dele. Porque na década de 90, 80, 90, eu, na minha adolescência, juventude, trilhei as fileiras desse partido, dessa ideologia, já que, desde aquela época, as escolas eram ideologizadas pelo costume sectário esquerdista. Já há muitas décadas, desde que o regime militar soltou o Brasil na suposta democracia, esses esquerdistas vão trabalhando a mente das pessoas. E, como diz o Dr. Lyle, no seu livro chamado Esquerdismo, a ideologia marxista, ela lesa o cérebro. As pessoas, elas são realmente pessoas que têm deficiência cognitiva de entender os fatos. Geralmente, psicologicamente falando, a esquerda trabalha com a frustração. Então, aquela pessoa frustrada, aquela pessoa decepcionada, aquela pessoa que não deu nada na vida, então, aquela pessoa que está se sentindo mal por causa que a sociedade não a reconhece. Então, o marxismo, ele pega essa pessoa e fala, ó, não é culpa sua, não é incompetência sua, não é preguiça sua, não é falta de zelo seu, não é falta de empenho. Não, não, não é nada disso. O problema é os outros, é o Estado, é aquele que está próspero, é aquele que está vencendo na vida. É culpa dele. Sabe por que aquele cara tem dois carros? Porque você não tem nenhum. Sabe por que ele tem uma empresa? Porque você está desempregado. Então, há um entorpecimento da mente das pessoas para que as mesmas odeiem a sociedade e se volte contra ele. E quanto mais miséria tem num lugar, num Estado, num país, mais o marxismo, ou o comunismo, ou o socialismo prospera. É só você pegar aqui no Brasil, quem vota na esquerda no Brasil? É os Estados do Norte e Nordeste. Quais são os Estados mais pobres do Brasil? Norte e Nordeste. Ou seja, o que quer fazer esse atual governo? Empobrecer, jogar na miséria toda a nação. Porque, como fez a Venezuela, a Nicarágua e outros países comunistas, quando você joga o povo na miséria, você controla ele com mais facilidade. Com mais facilidade. Então, assim, a miséria e o caos social é muito interessante para os ditadores implementarem a sua sanha de poder. Então, a gente precisa estar atento a isso. Bem, dito estas coisas, deixa eu aqui fazer rapidamente minha propaganda e dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostar do nosso vídeo, curta, compartilhe e divulgue. Nós temos também um aplicativo, caso você queira tê-lo aí no seu celular. Acho muito interessante você baixar. É gratuito e vai te ajudar muito na pesquisa apologética. Outra coisa interessante, se você quer nos ajudar de maneira efetiva e participar aqui da nossa família, vai lá no canal do Apoie-se. Se inscreva lá e nos ajude com a quantia, o valor que você achar possível. E, com esse auxílio, nós vamos aqui fazer, pela verdade, o que as seitas fazem pela mentira. E todo dia 30, no caso, de cada mês, todo dia 30 de cada mês, nós fazemos sorteios de materiais teológicos e apologéticos aqui no canal, tá bom? E nós sorteamos bíblias, como essa aqui, bíblia de estudo anotada, uma bíblia muito espetacular. Nós sorteamos livros e materiais também do CACP. Então, ajudando a gente, você acaba fazendo com que o nosso trabalho prossiga para o alvo. Vamos ouvir aqui o atual presidente da República falando e depois eu volto para comentar. Muitas vezes, a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Veja, ele está lá no Foro de São Paulo, né? Foro de São Paulo, segundo a Justiça Eleitoral Brasileira, não existe, mas ele está lá nesse evento. Então, existe. Falaram que era fake news, que era mentira, mas existe, está lá. E ele está falando que a missão política dele e do partido dele é lutar contra os costumes, contra o patriotismo nacional e contra a família. Acabou de assumir aqui. Então, está dizendo que a estrutura partidária que ele defende é uma estrutura partidária que vai contra tudo isso. família, pátria e costumes. Ou seja, a ideia de política desses indivíduos é defender a ideologia de gênero, escancarar com isso, está certo? Porque eles são pessoas, muitos deles, que vivem uma libertinagem sexual. Eles querem, por exemplo, que a pedofilia não seja crime, mas doença. Agora, recentemente, foi preso um indivíduo lá em Brasília. A polícia invadiu a casa dele. Ele tinha uma criança de 12 anos algemada na cama dele. Esse cara aí é ligado, por exemplo, à defesa da esquerda. Tem nas mídias sociais que ele é um desses defensores de costumes da esquerda. Você está percebendo a gravidade disso? Então, assim, gente, nós estamos diante de um problema sério. Eu nem estou preocupado com quem não é crente. Agora, aqui, nesse momento. Agora, aqui, nesse momento, eu não estou falando para quem não é da fé cristã. A minha mensagem aqui, a minha reflexão, é voltada àqueles que são religiosos, que são cristãos, de preferência. Os outros, nesse vídeo, eu não fiz para vocês. Não levem a mal, mas o meu foco são os cristãos. E o que o cristão precisa entender é a gravidade dessas palavras. São palavras que colocam a nossa fé, os nossos costumes, o nosso jeito de ser, enquanto igreja e religião, como um crime, como inimigo do partido. Então, eu alerto você para que nós, pelo menos os cristãos desse país, os protestantes desse país, acordem para o que está acontecendo e se posicionem. Porque ainda podemos nos posicionar. Então, é bom nós começarmos a botar nossas barbas de molho e acreditar no que está acontecendo. Porque está acontecendo e as pessoas não estão vendo. Tá bom, gente? Então, está dado aqui o meu alerta. Minha missão é essa aqui. Que Deus abra os nossos olhos. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.